A sala de hoje vai ser essa coisa fofa aqui, espero muito que vocês gostem, então não, saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Fita de gorgurão, essa aqui tá linda, dá progresso, fita de cetim, tudo número 9, número 9 e essa também número 9, fita de cetim número 2, isqueiro e uma linha e agulha cola quente. Eu cortei aqui, ó, dois pedaços da fita de cetim e dois pedaços da fita de gorgurão, do mesmo tamanho, ó, os dois do mesmo tamanho, com 30 centímetros. 30 centímetros de comprimento, ela é a fita número 9, 4 centímetros. Aí eu vou selar aqui essas pontas, ó. Eu vou fazer isso com todas as pontas, então só vou selar essa daqui com vocês. Esqueci de mostrar a parte aqui, ó, essa parte e essa daqui a parte que brilha pra cima. Então é assim que vamos selar aqui as pontinhas. Eu vou dobrar no meio, ó, vou juntar aqui as pontinhas pra me dobrar no meio, ó, ponta por ponta. A mesma coisa também aqui, ó. Eu dobro e coloco o alfinetinho aqui. Eu vou juntar aqui, ó, tipo... Um, dois centímetros, um centímetro aqui. Dois centímetros, peraí, que eu vou juntar aqui. Vai ficar aqui, ó. Dois centímetros aqui, olha aqui essas duas pontinhas. Vou virar aqui, ó. Eu vou colocar um alfinete pra esse negócio não sair, peraí. Pronto, tá preso, não vai sair. Vou pegar essa parte. Tá assim, um lacinho, assim. Vou virar aqui, ó. Vou deixar aqui bem no meio, ó, aonde tá o alfinete com o alfinete aqui, ó. Por dentro, vai ficar assim. E aqui por fora, vai ficar assim. Eu vou tirar esse do meio, vou prender tudo, ó. Tiro esse também. Prendi aqui no meio. A mesma coisa eu vou fazer com esse daqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. E aqui eu deixo dois centímetros. Ó. Dois centímetros. Vou pegar um alfinete, vou colocar. Ó, passo por dentro dele. Junto aqui, ó. Ponta com ponta, ó. Tiro. Coloco esse aqui. E agora eu vou alinhavar aqui, ó. Tá aqui, até aqui. Então, eu vou andar aqui, ó. Desse começo. Segura aqui, ó. Ó. Eu vou puxar aqui, vou tirar o alfinete. Porque já tá preso, e vou fazer isso aqui. Pego a outra. E vou alinhavar da mesma forma, aonde eu comecei aqui no outro, ó. Tô fazendo com os pontos aqui, bem grande, ó. Ó, com os pontos bem grandes aqui. Pronto. Vou prender aqui, ó. Vou vir aqui, onde eu comecei. E vou prender. E eu quero mostrar aqui uma coisa pra vocês. Que eu ia fazer esse lacinho aqui, ó. Era esse amarelo. Eu esqueci, e ficou diferente. Mas eu vou fazer esse amarelo pra vocês depois. Ficou diferente. Agora eu vou prender aqui, e vou arrematar. Vou arrematar aqui, ó. Vou arrematar aqui, agora. Ó. Pronto. Agora eu vou cortar aqui. Vou pegar uma fitinha. Número 2. Vou fazer o acabamento. Vou pegar aqui a cola quente. Passa um pouquinho. Eu não vou colocar o fico de pata agora, não. Vou dar umas voltinhas aqui, ó. Tremendo ele bem firme aqui. E o lacinho está pronto, já. Pega um pouquinho de cola. Cola aqui. Então, tá pronto. Espero que vocês tenham gostado. Tenho entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula. Só que eu vou colar um miolinho aqui. Pera aí. Esse não. Vamos ver aqui. Ó, só um pouquinho de cola aqui, ó. E eu vou colar esse chatãozinho aqui no meio. Então, o lacinho está pronto. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula. E até a próxima aula. E até a próxima aula.